Nós estamos voltando aqui com o último bloco do Avesso do Avesso e conversando com o Johnny Willian, é uma pena o último bloco, mas Johnny eu queria que você explicasse, se puder ser sucinto, a questão da Venezuela mesmo, de quase 40 anos atrás, do projeto que inspirou e que eu acho que isso está servindo para a campus aqui também, pelo trabalho que você vem fazendo. Então, aquela experiência que eu falei no cemitério, incrível, foi para mim muito importante agora para o presente, porque eu recebi em São Paulo, então quando eu encontrei o projeto venezuelano, aí eu realmente vi o sentido realmente da música, desse lado divino, desse lado da praça, de poder apoiar as crianças, tudo acontecia na Venezuela. Claro, você disse que é um projeto de governo, entra governante, sai governante, o projeto não para, só cresce, é uma coisa impressionante que acontece. Então, hoje lá na, você falou que tem quantos jovens, crianças lá? Olha, há dois anos atrás, Hugo Chávez, inclusive acho que Cristina estava nessa época, foi comigo, que ele declarou o seguinte, que ele queria um milhão de venezuelanos dentro do projeto. O que acontece é que, né, que ele falou, um milhão de venezuelanos dentro do projeto. Mas só lembrando, lembrando que o projeto não é do governo Hugo Chávez, é de quase 40 anos que vem cedendo o governo. É, é uma casa de marimbombos, se ele quiser botar a mão naquilo, ele quiser atender o trastorno. Apesar da estupidez, ele apesar da estupidez, não é, que é muito própria do Hugo Chávez, apesar disso ele teve a sensibilidade de não mexer e de continuar apoiando o projeto. Ah, Johnny, você me corrija se eu estiver errado, pelo que você me falou, é o seguinte, qualquer governo ou governante que se atrever em parar ou diminuir esse projeto, ele perde muita popularidade na Venezuela, não seria isso? Ninguém quer mexer nesse projeto, porque é um projeto tão popular, tão abrangente, entendeu? Olha, quando nós entendemos que quando a gente trabalha com 10 mil crianças, se a gente multiplica geralmente com uma casa de 8 pessoas, quantas pessoas nós vamos atingir? Então o político que entende também isso, como uma plataforma política, vai entender que é muito interessante também, politicamente, então vamos pensando, Hugo Chávez entendeu isso, né, que ele, lá é uma coisa incrível, o músico tem um respeito fantástico, são os melhores hotéis, ele nos dá tudo, segurança total, isso não estou falando para os músicos venezolanos, eles têm orgulho. Olha, hoje a Sinfônica Brasileira passa uma vergonha, né, que se abriu o concurso, se tirou praticamente os músicos brasileiros, né, e se abriu o concurso na Inglaterra e outros países para atrair para o Brasil, na Venezuela não, as orquestras são de venezuelanos, o investimento é feito em cima do venezuelano, e isso é uma coisa linda, por isso isso cresce. Então, por exemplo, na nossa terra, no nosso país, né, assim, né, sempre os de fora são melhores, são mais bonitos, né, são os que falam melhor, e nunca a gente tem valor. E acontece no Brasil, vamos trazer para a nossa terra a mesma coisa, é incrível, vem orquestras de fora e toca o mesmo repertório que nós tocamos, sem nenhuma energia, nós sabemos o que está acontecendo no palco, mas se paga 60 mil, 80 mil reais, e para a orquestra da terra não se dá nada, sempre nada. Então, eu fico pensando qual o valor que nós temos, como campistas que querem fazer alguma coisa pela própria campus, qual o valor que tem? Então, a Venezuela pensa dessa forma, por isso cresce, é a minha inspiração, toda vez que eu vou lá, Sérgio, eu volto chorando, eu vou chorando mesmo, pelo menos a primeira uma hora eu volto chorando, não para voltar para a minha terra, não, porque para voltar para uma realidade, em ver minhas crianças, não falo minhas crianças porque... Como se fossem seus filhos, só seus filhos, né? Vai lá, o dia que você estiver triste, vai lá, senta lá e você vai ver que você recebe uma energia tão grande, é incrível. Todo dia eu tenho que sentar em uma das orquestras para receber energia, não é receber energia, senão você não aguenta também, né? Mas você vê que um investimento em cima ali, você teria muito, porque vontade de trabalhar é muito grande, porque nós somos apaixonados, bem apaixonados. Uma curiosidade, o custo é elevado, é alto? É, não é um custo, bom, para uma cidade como Campos dos Goitacazes, não é nada, né? Porque outras cidades muito pequenas do país tem projetos que já estão passando à frente, né? Tatuípe mesmo é uma cidade pequena no interior de São Paulo, que é a grande vedete da música no interior. Quanto seria, por exemplo, um projeto como manter 500 crianças nessa ONG? Deixa eu te contar mais ou menos. A Adelarte nos viu, que é a maior empresa brasileira de, produtora, né? De eventos. Ela nos viu e nos socorreu. Então hoje ela consegue manter, até dezembro do ano passado a gente tinha o apoio da Letrobras, que patrocinava uma folha, porque eles fazem um patrocínio de alguma coisa que eles querem, eles escolhem dentro da planilha. Bom, isso acabou em dezembro. Ela conquistou o apoio da IBX, mas com uma parcela bem pequena, que hoje a gente sobrevive. Então uma folha de pagamento é em torno de 100, 105 mil reais. Hoje a nossa folha de pagamento gira em torno de 52 mil reais. Por quê? Nós trabalhamos. Isso sem pagar orquestra. A orquestra jovem, ela não recebe. Porque todos deveriam receber pelo menos uma ajuda de custo. Porque o pai e a mãe lá precisam do filho para trabalhar, para trazer sustento para dentro de casa. Então eu me vejo já na quinta ou sexta geração de músicos, que eu não tenho condição de dar uma ajuda de custo. E a criança não tem. Paga passagem, as crianças saem do colégio, vão para lá, sem almoço, ficam até sete horas da noite, não tem lanche, não tem nada. E estão lá, aprendendo, tocando direto e crescendo. É uma fonte de trabalho. Hoje a gente tem quase 50 multiplicadores que a gente chama. São músicos que já estão, foram instruídos, até em regência, são 28 em regência, se preparando para ser maestros. E quase 40 como multiplicadores. Estão prontos para multiplicar o projeto nos bairros e começar a estender esse projeto. Hoje a gente poderia estar recebendo no mínimo uns 800 crianças. A mais por causa desses multiplicadores. Eles ganham uma pequena bolsa que pode ajudar a sua família. É o que a gente pode fazer. Para eles serem multiplicadores. O nosso espaço é uma casa onde poderia uma família morar e mora com as 180. Então, você pode, tem hora, quando uma orquete já sai e outra entra. É uma coisa. Você tem que andar de lado, tem que botar sinal de trânsito, porque é uma casa muito pequenininha. Há aquela exigência de ter que estar no curso regular, estudando. Há essa exigência da parte de vocês. Agora, eu acho que uma coisa mais bonita é você ver uma criança recuperada. A gente recebe... É porque é uma forma de tirar a criança da rua, entendeu? E da rua de novo, é um esporte para o seu... Vocês não podem imaginar os problemas que a gente convive. Mas é isso. Quanto mais desafio na criança, mais vontade de vencer e de ajudar. Mais energia. É assim que os professores visualizam. Deixa aqui um apelo, né? Deixa um apelo aqui para as nossas autoridades, né? Empresários, né? Os empresários. Da cidade podem ajudar. A Petrobras, eu acho que existem projetos, né? Setores dentro da Petrobras que são voltados para isso, né? Até as autoridades nossas aqui, que são pessoas sensíveis, que nós sabemos disso, conhecemos, que sempre trabalharam, atuaram na nossa área de cultura, de teatro. Nós sabemos que nosso prefeito é uma pessoa sensível, que olhe com mais carinho, nós sabemos que existem prioridades, mas que olhe com mais carinho porque é um projeto belíssimo, é um projeto que incentiva a tirar essas crianças de um meio marginal, da marginalidade, trazer para a sociedade. Vamos deixar aqui esse apelo, né? E você imagina, Robinho, que melhor forma do que não existe, dentre outras, uma das melhores formas de tirar a criança da rua e levar para uma coisa produtiva. Você imagina, quer dizer, é uma coisa meio poética até, você levar a criança para a música. Estou falando na Folha da Manhã, em um artigo. Poxa, eu acho isso tão bacana, me toca tanto, tão emocionante isso, acho tão profundo, tão profundo. Verdade. Entendeu? Você está tirando essa criança da rua, da marginalidade, de fazer qualquer coisa que não deva. Eu acho que às vezes, sinceramente, eu acho que até que não é um problema nem da própria prefeitura, da prefeitura. Às vezes está faltando um elo nisso daí, de alguma secretaria, alguma fundação, alguma dessas baixas, a pessoa que está ali ordenando, para que faça essa ponte entre o Centro Cultura e a prefeitura, para que possa se viabilizar esse projeto. Eu acho que é muito mais fácil você investir agora, porque se você hoje, Campos, precisa de uma clínica para tratar pessoas ou jovens com problema de drogas. Exato. É muito mais fácil você agora trabalhar, para que você não precise investir no futuro em 10 clínicas, porque isso só vai aumentar. Você prevenir. Então, na prevenção, é que se deve trabalhar e a música é fantástica, porque o que acontece, a criança chega e se apaixona e nessa paixão a gente começa a conduzi-la para o caminho e com essa paixão ela começa largando. Você sabe, Jôme, lá dentro do hospital... Os maus hábitos, né? Os maus hábitos, né? Os maus adquiridos, né? Às vezes, nas comunidades. Nós temos uma rádio chamada Rádio Esperança e ela mantém música ambiente no hospital, música clássica, né? Digamos, erudita e durante todo o dia. Depois a gente descobriu que quando a rádio ficava ligada, durante a noite, os pacientes ficavam mais calmos. Então, hoje nós temos dentro do hospital a Rádio Esperança tocando 24 horas por dia música clássica. Que coisa bacana, tá vendo? Johnny, nós temos dois minutos. Infelizmente, o nosso tempo é assim curto, parece coisa que nós estamos a 40, quase uma hora já conversando, mas passa muito rápido. E eu queria perguntar a você aqui, para a sua despedida, é claro, se você tem algum apelo a fazer. E vale a pena tudo isso? Vale. Vale. Ultimamente tem sido muito, mas muito difícil. Eu acho que são tantos momentos difíceis já que passamos, mas o momento que passamos agora é um momento muito complicado, né? Mas vale a pena, vale a pena por esse motivo de você chegar e olhar aquela criança. Um pai me procurou e falou, ah, se meu filho de 17 anos estivesse aqui, hoje ele não estaria querendo se matar com tanto problema, porque meus doizinhos que estão aqui não estão vivenciando isso. Então, isso daí te incentiva a falar que vale a pena, mesmo diante de tantos problemas. Eu acho que é uma missão de vida e por isso que vale a pena, por esse lado divino que a música tem. Obrigado, Johnny. Obrigado de coração. Pela sua experiência e fazer esse apelo sempre. Vamos olhar pelo Centro de Cultura Musical, pela ONG Orquestra na Vida. Tem o patrocínio, tem o incentivo cultural também, não tem a lei? Eu acho que existe. Pode usar. Ah, incentivo fiscal, né? Esse apelo. E você pode doar uma corda de violino, um violino. Isso é importante. Para você, às vezes, 100 reais para comprar um violino, você vai fazer feliz uma criança, vai incentivá-la. Então, a gente não precisa esperar só pelo poder público. Porque eu acho que cada um pode ajudar um pouco a construir esse mundo melhor. Tá bom. É assim. Robin, despedida. É, deixa aqui, né? Um abraço, né? Agradecer a você, Johnny. Parabenizá-lo por esse trabalho exemplar que você realiza aqui na nossa cidade há tantos anos. Lamento que hoje o festival de inverno, por exemplo, não esteja mais acontecendo, né? Aquilo circulava o capital dentro do município, os restaurantes que viviam lotados, a rede hoteleira com ocupação quase que total, né? Infelizmente, mas esperamos, nós torcemos aqui, se alguém do staff da nossa prefeita Rosinha Grotinho esteja nos assistindo, que leve isso até ela para ver se se sensibiliza para que nós possamos, né, continuar incentivando você a você levar esse seu estandarte, sua bandeira adiante, tá? Nosso parabéns, Sérgio. Um abraço, Cristina, Jefferson, Mauricinho, Armando, a todos vocês. E vocês, telespectadores, que ficaram conosco. Uma boa semana para todos. Cristina. Então, quero agradecer a todos, né, os que estão aqui no estúdio, a você que está em casa, agradecer a Jone e vamos ver se a partir do avesso do avesso, alguma coisa muda nesse cenário que é lamentável. Eu, como pessoa pessoal e familiarmente ligada à música, fico muito triste com tudo isso e acho que a gente poderia se mobilizar para a volta do Fê Música, do Festival de Inverno. E fica aqui, né, a dica para que a gente tenha, né, a nossa cidade no status musical que ela merece ter. Tchau, Robinho, tchau, Sérgio. Um abraço. Obrigado aos meninos, até semana que vem, até o próximo programa. Gostei dos meninos, está vendo, Armandinho? Nossa, os meninos são... Estamos inseridos, né? Os meninos são... Os meninos são Armandinho, Mauricinho e Jefferson. Obrigado, pessoal da TEC, o Bernardo Robinho, Cristina Lima. Obrigado a Jone e o Willian. E lembrar a vocês, quer dizer, na verdade, e aí eu fico muito à vontade para falar isso, os governos passam, mas as grandes ideias, os grandes projetos, eles têm que permanecer. E tenho absoluta certeza de que o trabalho que é feito pela ONG Orquestra na Vida, Centro de Cultura Musical, o Jone e o Willian, ele tem que perdurar nessa cidade e se espalhar. A gente quer contar com a sensibilidade das autoridades, a sensibilidade dos empresários e tenho absoluta convicção, a partir do avesso do avesso, as coisas vão mudar. Fé na vida, fé no homem e fé no que virá. Grande abraço. Fé na vida, fé no homem e fé no homem e fé no homem.